Estou à beira de um abismo No capaixão, no instinto do desejo Ânsia de animal faminto, procuro você Era em forma de menino, abandonado e ferido Vem me proteger Eu me alimento desse amor, do seu mel, do seu ar Não fuja pra longe de mim, eu só quero te amar Eu sigo as marcas que você deixou pelo caminho Não dá pra esquecer Eu me alimento desse amor, do seu mel, do seu ar Não fuja pra longe de mim, eu só quero te amar Eu sigo as marcas que você deixou pelo caminho Não dá pra esquecer Magníficos Louca paixão, no instinto do desejo Ânsia de animal faminto, procuro você Era em forma de menino, abandonado e ferido Vem me proteger Eu me alimento desse amor, do seu mel, do seu ar Não fuja pra longe de mim, eu só quero te amar Eu sigo as marcas que você deixou pelo caminho Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Eu me alimento desse amor, do seu mel, do seu ar Não fuja pra longe de mim, eu só quero te amar Eu sigo as marcas que você deixou pelo caminho Não dá pra esquecer Eu sigo as marcas que você deixou pelo caminho Eu sigo as marcas que você deixou pelo caminho